Olá, bem-vindos a B-Church e esse é o B-News. Confira agora as nossas programações. A partir desta terça-feira, o pastor Gustavo está de volta. Mas teremos um convidado especial. Novamente conosco estará o pastor Azaf Borba. Vem e convide algum amigo. E no domingo, dia 28, e segunda-feira, dia 29, o pastor Ricardo Robortella, do Ministério Clamor Pelas Nações, estará ministrando louvor aqui na nossa igreja. E o pastor Dan Duke estará pregando a poderosa palavra de Deus. Atenção, mulheres da B-Church. O Propel Women 2019 vai estar aqui pertinho da gente, em Fort Lauderdale. Queremos montar uma caravana e você não pode ficar de fora. Para mais informações, procurem pela Keyla. Quer começar o seu dia aqui na igreja com um momento de oração? Todas as quintas, das seis e meia às sete e meia da manhã, temos o Thursday Morning Prayer com o nosso pastor. Tem sido um momento de oração e meditação maravilhoso aqui no tempo. Você gosta de futebol? Então venha participar do B-Soccer toda segunda-feira. Além de ser uma ótima oportunidade para se exercitar, os atletas da igreja estão desenvolvendo um ambiente de amizade e muita descontração. Para mais informações, procure o irmão Rodrigo. Se sentindo sozinho, participe do B-Together. Procure pelo B-Together mais próximo da sua casa ou no melhor dia da semana para você. Será uma ótima oportunidade para estudar a palavra de Deus e também para criar novas amizades. É só olhar nos destaques do nosso Instagram ou pelo Facebook. E ontem as crianças do B-Kids tiveram um dia inteiro de festa. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor, Jesus levou, sofreu em meu lugar. Mas não eram os traços que prendiam na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. Jesus! O dia fez sem peças e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O pé no tempo se rasgou e hoje não posso entrar. O santo, o santo, o meu adorar, adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver de glória e hoje o povo brilhe no céu. Hoje eu sou livre para celebrar. O ventrado não pode, mas me domina. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver de glória e hoje o povo brilhe no céu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode, mas me domina. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode, mas me domina. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver de glória e hoje o povo brilhe no céu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode, mas me domina. 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 Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, pode dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, pode dominar Mente em igreja com a gente!